Bom dia! Na aula de hoje, vamos dar continuidade ao tema de associações e vamos introduzir o conceito de engenharia reversa que vai permitir que nós visualizemos os nossos desenhos, as nossas classes através de um diagrama de classe na linguagem unificada UML linguagem de modelagem unificada Vamos criar então um pacote para essa aula E vamos copiar os códigos desenvolvidos na aula anterior para ele Então vamos aproveitar aqui e atualizar o resumo Existem diversos tipos de associações baseadas em multiplicidade e navegabilidade Então associação 1 para 1 Multiplicidade Também conhecido como cardinalidade E a navegabilidade De hóspede para endereço Em outras palavras, métodos de hóspede enviam mensagens para métodos de endereço O contrário não é verdade Endereço Não sabe da existência De hóspede Dessa forma Mudanças na classe Hóspede não afetam Não afetam A classe Endereço Então isso aqui também é conhecido como navegabilidade Unidirecional Ou associação unidirecional Então a relação entre hóspede e endereço É que eu tenho uma associação 1 para 1 unidirecional De hóspede para endereço Então nós vimos na aula passada Que eu posso acoplar o meu endereço a um determinado hóspede Então dentro da classe hóspede Eu vou ter uma referência Para um objeto do tipo endereço E essa referência No meu caso aqui Eu estou estabelecendo ela através do método Set endereço Então eu crio um hóspede Depois que eu crio um hóspede Eu passo um objeto do tipo endereço Para dentro do método set endereço Conforme nós já aprendemos Eu poderia fazer Uma sobrecarga no meu construtor Eu poderia vir em hóspede No meu construtor de hóspede Eu estou fazendo uma sobrecarga Colocando mais um construtor Que dessa vez receba o nome O sobrenome O salário E o endereço Aqui eu tenho um construtor Teoricamente mais completo ainda Então vamos por exemplo Se eu quiser usar esse construtor Eu posso vir aqui Vamos descomentar essas linhas Ctrl barra Então eu vou criar Mariana Pereira Vígula Posso passar para Mariana também Só voltar aqui Vamos só verificar os construtores possíveis Na verdade não é o criar hóspede Mariana Nós criamos o método de fábrica Então eu estou chamando o método de fábrica Para Mariana Pereira E por sua vez está criando o hóspede adequado Da forma que nós fizemos Vai ficar mais difícil fazer esse construtor Mas ainda existe uma possibilidade Posso continuar Exibindo dessa forma Então eu vou fazer o seguinte Endereço End2 New endereço O endereço vai ser Avenida Baixal Turiano Peixoto Vígula Número 200 Só verificar o construtor de endereço O que eu tenho que passar para ele Tem que passar a rua Um número e um complemento Vamos supor que eu não queira passar um complemento Se eu não quiser passar um complemento Um complemento é uma string O que eu posso fazer é duas opções Ou eu passo Null Para a minha string Ou Se você quiser Você pode passar apenas aspas Indicando que você não Tem o endereço Talvez fique mais bonito do que Null Tá Uma vez criado o endereço Eu posso mandar criar o hóspede Eu vou fazer uma refaturação aqui E essa minha refaturação vai permitir Que o método criar hóspede Também receba o endereço Mas na hora que eu fizer Isso aqui Observe que eu vou quebrar o meu código Classe cliente Porque na primeira vez que eu chamei esse hóspede Eu não passei o endereço Então aqui eu tenho duas possibilidades Eu posso passar O endereço aqui Ou Como o endereço Eu não tenho Eu posso fazer dessa forma Indicando que eu não tenho o endereço E eu não estou quebrando nada de linguagem Nós já vimos que as variáveis de instâncias São iniciadas automaticamente para Null Dentro de uma classe Então quando eu crio um hóspede Eu não passei o endereço Automaticamente o endereço já era setado para Null Aqui eu estou fazendo isso explicitamente Então fazendo dessa forma Eu vou ter uma flexibilidade na criação do meu objeto Porque eu posso, por exemplo, fazer um teste aqui If Então eu vou passar um endereço If For Igual A Null Ou seja, se eu não passar um endereço nenhum aqui Eu vou fazer esse retâneo Else Ou seja, se eu for passar um endereço Eu posso dar um retâneo New New Hospit Com nome Vígula Sobrenome Vígula Endereço Nome Sobrenome E endereço Vamos só verificar aqui Eu tenho que passar nome Sobrenome E endereço Ainda tem que passar Não tem esse construtor Eu tenho construtor que recebe o salário também Então vamos criar só esse construtor Pra simplificar Não vamos colocar o salário aqui não Mas vocês podem fazer Caso vocês prefiram Então vou criar um outro construtor aqui Será que é esse aqui mesmo? Então você Deixa eu ver Só que esse aqui Essa sobrecarga Eu não vou receber o salário Deixa eu ver só o endereço Então aqui não tem problema Ok Então Agora condicionalmente Eu criei Se eu passar o endereço O parâmetro O método Criar hóspede Eu crio Um hóspede já Com o endereço setado Caso não Eu apenas crio um hóspede E no retorno Eu uso o método set Pra poder configurar Esse meu endereço Então A Mariana Então eu vou criar o hóspede Mariana Pereira Vígula Endereço 2 Que é o endereço dela Ok Já está ficando mais bonito Então vamos só executar Pra ver se está ficando certo Isso aqui Eu tenho dois hóspedes agora Botar o direito E executar o arquivo Agora é isso que eu queria maximizar Eu quero maximizar a saída Então Eu tenho o Rodrigo Com o sobrenome E meu endereço A Mariana Com o sobrenome E também o endereço No caso do hóspede Rodrigo O endereço foi setado Através do método set No caso do hóspede Mariana No momento de criação do objeto Eu já passei o endereço Como argumento Pro meu construtor Na medida que nosso código Vai evoluindo Vai crescendo Em número de linhas Começa a ficar mais complicado Identificar as associações Dessas classes Dentro do meu projeto É muito importante Que nós tenhamos uma visão Um pouco mais completa Do nosso projeto Através de diagramas Pra facilitar a visualização Das nossas decisões De projeto e de desenho Pra isso É por isso que eu estou usando NetBeam 6.5.1 Pois no 6.5.1 Eu consigo integrar um plugin Que permite eu fazer Gerir reverso A partir do código Gerar uma série de diagramas Do ML Pra melhor visualização E comunicação Das minhas decisões De projeto Pra vocês enxergarem Eu vou Tentar Gerar um diagrama De classes A partir Das classes principais Da minha aplicação O que é interessante Pra mim é classe Endereço e hóspede Pois essas são classes Reutilizáveis Nós normalmente Não reutilizamos Classes com método main Então eu vou clicar Com o botão direito Nessas duas classes Vou mandar Fazer engenharia reversa E vou mandar Criar um novo projeto OML Esse meu projeto Vai chamar Vou colocar diagramas OML Curso Java SE Vou manter O mesmo caminho Junto com o meu código Fonte mesmo Vai ser criado Um projeto OML Pra mim Nesse projeto OML Nós vamos Poder criar Um diagrama Então conforme Vocês podem ver Foi criado um projeto OML No NetBeans Eu posso vir No meu modelo Podem observar O pacote Episódio 22 Está aqui Vou selecionar Minhas classes Botão direito E vou mandar Criar um diagrama A partir desses elementos Vou criar um diagrama De classe Os diagramas mais importantes Pra nós Nesse curso Vai ser o diagrama De classe De sequência Por enquanto Vou criar um diagrama De classe Vou chamar de Diagrama De classe Associação Unidirecional Um para um Com um nome grande Mas vai repetir O que ele está querendo fazer E o NetBeans Nesse momento Vai gerar pra mim Através de engenharia reversa Um diagrama de classe Pra Esse meu desenho Do meu código Então Se eu quisesse Eu poderia Criar o diagrama Na mão Igual nós podemos ver Pela paleta aqui Mas eu estou fazendo De área reversa Estou gerando automaticamente Então eu vou Dividir um pouco Esse zoom aqui Pra ficar mais fácil Pra enxergarmos Então Olha lá O que está acontecendo O meu código Ele tem As classes Hóspedes e endereço E o que vocês podem reparar Aqui Que eu tenho uma associação Entre hóspedes e endereço E o nome da variável De instância Dentro da classe hóspedes Que vai referenciar O objeto da rip Do tipo endereço É chamado endereço É indicado por essa variável Aqui Private endereço End Por exemplo Isso existe no nosso código Nós já vimos aqui Dentro de hóspedes Eu tenho uma referência Para endereço Mas na UML No diagrama de classe Isso é implícito Pelo fato Isso é implícito Na minha associação Que faz a associação Entre objetos da classe hóspedes E objetos da classe endereço No momento que a gente instala O NetBeans Nós não temos Esse plugin UML Disponível Esse plugin UML Pode ser visto Que ele está funcionando Porque se eu clicar em novo projeto Vai aparecer essa aba UML para mim Para poder instalar Esse plugin No NetBeans 6.5.1 Se eu não me engano Nós podemos vir em Ferramenta Plugins Aí quando você chegar em casa Vocês vão ver Que em plugins disponíveis Aqui você vai achar o UML Você vai pesquisar por UML Para ver se ele vai aparecer No meu caso Ele não está disponível Que é bem provável Que já esteja aqui Instalado Vamos verificar Os instalados aqui Aqui o meu plugin UML Já está instalado Por isso que ele não apareceu Naquela consulta ali Então se vocês Quiserem fazer o download Do plugin Embaixo vocês virem Plugins disponíveis Pesquisar por UML Ele vai aparecer aqui Para vocês O plugin UML Você seleciona Faz um download E instala automaticamente E para verificar se deu certo Basta vir aqui no início No novo projeto Se apareceu essa aba de UML Ok Eu já vi relatos De alunos meus Dentro da disciplina De programação orientada De objetos aqui no Unifal De que já conseguiram fazer A instalação do plugin UML Dentro do NetBeam 6.9.1 Que é a última versão do IDE Se vocês preferirem E conseguirem fazer isso Ok Seria até mais interessante Mesmo vocês seguirem Com a versão mais atual do IDE Vamos minimizar isso aqui Está bacana Consegui mostrar o diagrama de classe Nós vamos usar muito diagrama de classe No decorrer desse curso Espero que vocês tenham gostado Até a próxima aula Pessoal Pessoal Tchau Tchau Tchau